Música A Grande Porto Alegre e o Vale dos Sinos são as regiões que concentram os principais novos investimentos privados do Estado. O Rio Grande é o nono estado mais promissor da América do Sul, segundo o recente estudo da revista Financial Times. O fortalecimento da indústria e as novas oportunidades de emprego tiradas no Estado contribuíram para esse crescimento, que é o assunto de hoje do Estrada Aberta. A gente visualizou a possibilidade de crescer nesse Estado, pelas condições que o Estado oferecia, e tivemos por parte do governo toda a receptividade, intensificamos aí junto com o governo do Estado a formação de mais pessoas para integrar essa cadeia. Antes era do lado, eu trabalhava em casa, eu trabalhava com encomendas, mas como eu nunca tinha trabalhado fora, aí abriu os cursos do Pronatec, né? E se eu não tivesse feito esse curso, com certeza eu não estaria aqui. Eu fiz o curso com a intenção de trabalhar na obra. Fazer 10 meses agora, estou de armadura profissional na carteira, com todos os meus direitos. E outro ponto importante é o desdobramento desse projeto. Já está ultrapassando a 1 bilhão e 300 milhões de reais de relacionamento com empresas gaúchas. Além de gerar os empregos diretos próprios, gera todos os empregos indiretos, é o nosso caso. Nós aqui botamos mais, em torno de 200 a 300 pessoas a mais, e a geração de empregos, obviamente de riqueza, que acaba ficando aqui no Estado, é muito favorecida através disso. A mão de obra gaúcha e a gama de fornecedores locais foram fatores que também atraíram a Hyundai Elevadores a instalar sua fábrica no Rio Grande do Sul. Um dos fatores foi ter um supply chain estabelecido, onde o Rio Grande do Sul já me oferecia na área de elevadores, e também, principalmente, a mão de obra. A gente tem que pensar no crescimento, principalmente, como tu dá os incentivos, mas também fazer o crescimento solidário, procurar, principalmente, fornecedores na região para fortalecer a nossa economia, fortalecer a região e gerar emprego e renda aqui. Mesmo com todos os incentivos fiscais, ou mesmo se no papel faz total sentido, se a mão de obra não é boa, isso é um problema constante que você vai ter, mesmo com todos os incentivos financeiros, você vai continuar tendo um problema de qualidade. Acredito que, para mim, que nunca trabalhei na construção civil, e que o curso do Pronadec me motivou, me deu essa oportunidade, essa obra aqui é um passaporte para as outras que virão. Todo mundo aqui em Guaíba conseguiu um emprego, eu vejo que muitas pessoas estão felizes. Agora já estou inscrito e matriculado no outro curso, que é auxiliar administrativo. Já está de olho no futuro, não quer parar. Não, com certeza que não. Temos possibilidade de crescer cada vez mais, basta cada um arregaçar as mangas e a luta. Esse amor que vocês têm também pode ser transferido para qualquer coisa que vocês façam. Então, com um bom treinamento, mão de obra gaúcha, pode ser uma das melhores, temos qualidade. Até a próxima.